Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, a prisão de ex-governadores e de um vice, além de outros envolvidos, só vem a confirmar aquilo que todos os brasileiros também já sabiam. Foi verdadeiramente um escândalo a construção do estádio Mané Garrincha sob o pretexto da Copa do Mundo. Além do absurdo da construção numa cidade que sequer tem um time de futebol disputando qualquer campeonato nacional, os custos assustadores, além de escandalosos, só poderiam levar ao que agora aconteceu, prisão dos responsáveis pela obra. Ter o preço mais elevado de todos os estádios construídos ou remodelados no país, fruto de uma ambição megalomaníaca de Lula e seu esquema com as empreiteiras, não deixou dúvida quanto à maracutaia. Que tudo seja apurado e os responsáveis devidamente penalizados é o mínimo que se exige. Não há compensação, no entanto, pela vergonha causada aos brasileenses diante deste elefante branco enquanto a saúde no Distrito Federal está na UTI. Lamentável. Profundamente lamentável. Hoje, estes que estão sendo enjaulados continuam se perguntando, e o chefão, quando vai? Não está longe. Os cúmplices de Lula no esquema continuam fornecendo à justiça informações que comprovam a sua ligação e comando do esquema. Renato Duque mostrou a foto de encontro que Lula escondeu de Sérgio Moro. A hora está chegando. Para todos. Até o Maluf também está indo. Michel Temer está numa enrascada da qual dificilmente se livrará. Participou de um esquema que está sendo devidamente apurado pela Operação Lava Jato. A armadilha preparada por Joesley Batista, em conluio com a Procuradoria-Geral da República e do próprio STF, tornou praticamente impossível sua permanência na Presidência da República. Disse que não renunciará. Creio que não haverá necessidade. O TSE, ao julgar a chapa de Elma Temer, oferecerá a saída menos penosa. Em razão da sua situação, a condenação pela justiça será a solução menos traumática. Não há outra alternativa, pois o país não pode continuar sangrando por mais tempo. Ainda mais vendo a verdadeira premiação recebida pelos irmãos Batista, bandidos preparados e descarados, hoje em liberdade e com muito dinheiro. Por quanto tempo? Temer não vai permanecer. Está mais do que na hora do povo indicar quem prefere para conduzir a transição de forma menos turbulenta. É uma temeridade deixar por conta só deste Congresso a definição e eleição de um sucessor. Para este caso, só há uma solução. Pressão. Muita pressão popular. É como cozinhar feijão. Direto de Brasília, José Voitchum.